Olá, na minha pesquisa, que eu intitulei O Filósofo Perspectivista, a imagem da filosofia do perspectivismo amazônico de Viveiros de Castro, eu tentei investigar, como espero ter deixado claro no título, a imagem do perspectivismo sobre a filosofia. Em outras palavras, o modo como o perspectivismo entende a filosofia. O perspectivismo, aliás, é um termo cunhado pelo próprio Eduardo Viveiros de Castro e designa, num certo modo de pensamento, um esquema geral, uma metafilosofia que, na sua leitura, seria próprio a todos os povos indígenas americanos. No que de fato consiste esse perspectivismo, é coisa que eu explico melhor no meu artigo. Aqui, eu comecei por me perguntar qual era o ideal da pessoa indígena, aquilo que lhe serve ou lhe serviria de referencial existencial, e cheguei à resposta de que esse ideal estava dado num mito, ou melhor, nas entidades míticas. O que esses seres tinham de especial era o fato de que eles eram infinitos, e a sua infinitude consistia precisamente em sua capacidade de serem, a todo instante, completamente diferentes de si mesmos. Eles eram infinitos porque eram múltiplos, eram ontologicamente dotados de equivocidade. E na leitura que faço da antropologia de Viveiros de Castro, todo indígena quer ser assim, infinito. Porém, e eis a todo o problema e toda a razão dessa pesquisa, como recuperar essa infinitude mítica? Bem que me parece que a única solução é pelo outro, isto é, através da única fonte de diferença atual, a alteridade. É o outro, o outro como pessoa, como espécie, como espírito, que tem no seu ponto de vista sobre o mundo e sobre mim, aquela diferença tão almejada. O raciocínio afinal não é tão complicado. Basta pensar na experiência de quando uma outra pessoa fala uma coisa sobre nós que não antevíamos. Seja um defeito, uma qualidade, fato é que estranhamos, nos surpreendemos, pois não tínhamos ainda nos reconhecido daquela forma. Ou das palavras, não tínhamos ainda assumido aquele ponto de vista sobre nós mesmos. O xamã ou guerreiro indígena, duas funções que, ao meu ver, competem para aquela do filósofo, nada mais são do que pessoas que mudam e aumentam seus pontos de vista sobre si mesmos. Ou seja, realizam a sua infinitude pela diferença que percebem em si, mediante a assimilação do ponto de vista alheio. Numa frase, o outro aqui é aquele que me devolve uma imagem de mim mesmo onde já não me reconheço mais, em que sou, enfim, diferente de mim mesmo. Entrevemos aqui, no seio do pensamento amazônico, uma relação com a alteridade bastante diferente daquela ocidental, relação a essa que organiza uma sociologia, uma política, uma dieta, uma diplomacia e, sobretudo, sobretudo para as minhas pretensões, uma epistemologia totalmente diferente. O filósofo e a filosofia perspectivista só se interessam em saber, aliás, pelo que sabem os outros sobre ele. A filosofia perspectivista implica, assim, um lançamento completo para o exterior, que o assimila sem, no entanto, interiorizá-lo. Operação difícil e sutil, convenhamos, mas cujo exame compõe boa parte do desenvolvimento do meu artigo. Espantosamente, notei ao cabo de minha pesquisa que fiz o mesmo que faria o filósofo perspectivista. Eu, num exercício filosófico, buscava ver como a filosofia era vista pelo perspectivismo, mas terminei por me encontrar com uma imagem da própria filosofia em que ela mesma já era uma outra coisa. E, portanto, uma imagem em que o que eu mesmo fazia já era completamente diferente. Daí que concluo o sucesso dessa pesquisa, que, ao meu ver, é capaz de ajudar a própria filosofia a realizar o seu mítico destino de infinitude. Obrigado. 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 Obrigado.